Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, na bula sobre o ano jubilar da misericórdia, dirige seu convite à conversão com insistência muito grande àquelas pessoas que estão longe da graça de Deus pela sua conduta de vida. Ele pensa de modo particular nos homens e mulheres que pertencem a um grupo criminoso, seja ele qual for. Para o bem deles, o Papa pede a estas pessoas que mudem de vida. Pede isso em nome do Filho de Deus que, embora combatendo o pecado, nunca rejeitou qualquer pecador. Diz o Papa, não caiais na terrível cilada de pensar que a vida depende do dinheiro e que a vista dele tudo mais se torna desprovido de valor e dignidade. Não passa de uma ilusão. Não levamos o dinheiro conosco para o além. O Papa pede que o mesmo convite chegue também às pessoas. As pessoas, feitoras ou cúmplices de corrupção. Esta praga podre da sociedade é um pecado grave quebrada aos céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque, com a sua prepotência e avidez, destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É um sinal que se esconde nos gestos diários para se estender depois aos escândalos públicos. A corrupção é uma contumácia no pecado, que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder. É uma obra das trevas, alimentada pela suspeita e a intriga. Ninguém pode sentir-se imune desta tentação. Para erradicá-la da vida pessoal e social, diz o Papa, são necessárias prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem da denúncia. Este é o momento favorável para mudar de vida, diz o Papa. Este é o tempo de se deixar tocar o coração diante do mal cometido, mesmo crimes graves. É o momento de ouvir o pranto das pessoas inocentes, espoliadas dos bens, da dignidade, dos afetos da própria vida. Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e de tristeza. A verdadeira vida é outra coisa. Deus não se cansa de estender a mão, está sempre disposto a ouvir. E eu também estou, tal como todos os que deveriam ter esta sensibilidade com a bondade do Senhor. Basta acolher o convite e a conversão e submeter-se à justiça, enquanto a igreja oferece a misericórdia. Neste contexto, não será inútil recordar a relação entre justiça e misericórdia. Diz o Papa que não são dois aspectos em contraste entre si, mas duas dimensões de uma única realidade que se desenvolve gradualmente até atingir o seu clímax na plenitude do amor. A justiça é um conceito fundamental para a sociedade civil, normalmente quando se faz referimento a uma ordem jurídica através da qual se aplica a lei. Por justiça, entende-se também que a cada um deve ser dado o que lhe é devido. Na Bíblia, alude-se muitas vezes à justiça divina e a Deus como juiz. Habitualmente é entendida como a observância integral da lei e o comportamento de todo bom judeu conforme aos mandamentos dados por Deus. Esta visão, porém, levou não poucas vezes a cair no legalismo, mistificando o sentido original e obscurecendo o valor profundo que a justiça possui. Para superar a perspectiva legalista, seria preciso lembrar que na Sagrada Escritura, a justiça é concebida essencialmente como um abandonar-se confiante à vontade de Deus. Por sua vez, Jesus fala mais vezes da importância da fé que da observância da lei. É neste sentido que devemos compreender as suas palavras. Quando encontrando-se à mesa com Mateus e outros publicanos e pecadores, disse aos fariseus que o acusavam por isso mesmo e de aprender o que significa, prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Diante da visão de uma justiça como mera observância da lei, que julga dividindo as pessoas em justos e pecadores, Jesus procura mostrar o grande dom da misericórdia, que busca os pecadores para lhes oferecer o perdão e a salvação. Compreende-se que Jesus, por causa desta sua visão tão libertadora e fonte de renovação, tenha sido rejeitado pelos fariseus e os doutores da lei. Estes, por ser fiéis à lei, limitavam-se a colocar pesos sobre os ombros das pessoas, anulando, porém, a misericórdia do Pai. O apelo à observância da lei não pode obstaculizar a atenção às necessidades que afetam a dignidade das pessoas. A propósito, é muito significativo, diz o Papa, o apelo que Jesus faz ao texto do profeta Oseias. Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios. Jesus afirma que, a partir de agora, a regra de vida dos seus discípulos deverá ser aquela que prevê o primado da misericórdia, como Ele mesmo dá testemunho, partilhando a refeição com os pecadores. A misericórdia revela-se mais uma vez como dimensão fundamental da missão de Jesus. É um verdadeiro desafio posto aos seus interlocutores, que se contentavam com o respeito formal da lei. Jesus, pelo contrário, vai além da lei. A sua partilha da mesa com aqueles que a lei considerava pecadores permite compreender até onde chega a sua misericórdia. Também, o apóstolo Paulo fez um percurso semelhante. Antes de encontrar Cristo no caminho de Damasco, a sua vida era dedicada a servir de maneira irrepreensível à justiça da lei. A conversão a Cristo levou a inverter a sua visão, ao ponto de afirmar, na Carta aos Gálatas, também nós acreditamos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. A sua compreensão da justiça muda radicalmente. Paulo agora põe no primeiro lugar a fé e já não mais a lei. Não é a observância da lei que salva, mas é a fé em Jesus Cristo que pela sua morte e ressurreição traz a salvação com a misericórdia que justifica. A justiça de Deus torna-se agora a libertação para quantos estão oprimidos pela escravidão do pecado e todas as suas consequências. A justiça de Deus é o seu perdão. A misericórdia não é contrária à justiça, mas exprime o comportamento de Deus para com o pecador, oferecendo-lhe uma nova possibilidade de se arrepender, converter e acreditar. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.